Bom dia, seja bem-vindo a esse canal, é o canal do Marco, meu canal, eu sou o Marco, prazer. Eu ando percebendo umas coisas interessantes, cara, no YouTube e na sociedade em si. Eu utilizo esse canal pra gravar alguns tutoriais sobre jogos, né? Uma coisa irrelevante na vida das pessoas. Uma coisa que as pessoas utilizam pra recriação e pra distrair a cabeça. Beleza. É, eu pego problemas das pessoas, por exemplo, a pessoa tem algum problema, tá passando fome no jogo. Aí eu venho aqui e gravo um tutorial ensinando como ela pode caçar e conseguir alimento pra matar sua fome no jogo. Não na vida real, tá? Lembre-se que é um jogo. Ok, eu peguei esse exemplo e mostrei pra você, né? A pessoa tem um problema da fome e eu dou a solução da caça. As pessoas vêm no meu vídeo e ao invés de solucionar os problemas que elas têm, elas pegam a solução que eu dei e inventam problemas pra acabar com a minha solução, cara. Ou seja, pra cada solução que eu dou, as pessoas inventam um problema. Quando, na verdade, as pessoas deveriam inventar soluções para os problemas. Mas eu não sei por que isso acontece. As pessoas estão inventando problemas para soluções. Cara, que loucura. Que loucura. É isso. Eu só queria dizer isso nesse vídeo. Muito louco esse comportamento das pessoas, cara. Sabe, parece que eu tô num manicômio. Caralho. É isso, valeu. Lembre. Vamos lá.